Oi gente, hoje é dia 1º de março e mais um JTT Regional do Extremo Oeste Catarinense está no ar trazendo as informações sobre as agendas de lutas do 8M. Fique com a outra informação. Começa agora o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Organizações preparam a agenda de lutas para o 8 de março. Historicamente é um dia de luta e enfrentamento e também resistência. Juiz Jorge Moreno aponta falhas do Judiciário Brasileiro e fala sobre o caso Marcelino Chiarello de Chapecó. O quanto havia de irregularidade, de arbitrariedade, de desrespeito a prazos processuais. No culturaria de hoje, juventudes do campo e da cidade fazem formação e denunciam o governo golpista. Sentir a dor, sentir a luta e buscar correr atrás. Moção de repúdio a entidades trabalhistas pela greve do dia 19 é aprovada na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Vereador ligado ao MBL é autor do projeto. O 8 de março é um dia histórico para as trabalhadoras e trabalhadores. O extremo oeste catarinense estará organizando-se para a sua agenda de lutas. Confira na matéria de Paulo Fortes. O 8 de março para o movimento de mulheres camponesas, historicamente, é um dia de luta e enfrentamento e também resistência contra as diferentes formas de violência praticada contra as mulheres, contra a perca de direitos. Então, nesse sentido, o movimento de mulheres camponesas, sempre, todos os anos, tem realizado ações para fazer a denúncia, para fazer o debate com a sociedade do que significa o 8 de março, que o mesmo nasceu da luta das trabalhadoras pelo mundo inteiro. Então, é um dia que nasce da luta e é por isso que, nesse sentido, todos os anos a gente tem feito ações. Então, o 8 de março, esse ano, aqui em São Miguel do Oeste, vai estar pautando a violência contra as mulheres. Então, faremos atos de denúncia nesse tema. Na terça-feira, o juiz Jorge Moreno, do Maranhão, esteve em São Miguel do Oeste e realizou uma conversa com integrantes da cooperativa Terra Viva, falando sobre o judiciário brasileiro e também sobre o caso do vereador Marcelino Chiarello, de Chapecó. Marcelino foi encontrado morto em novembro de 2011 e o caso foi entendido pela justiça como suicídio. No próximo dia 30 de junho, estará acontecendo um julgamento popular em Chapecó, que é reflexo dos que não acreditam nessa versão da justiça. Confira na matéria de Júlia Sagerato. Essa prática que o judiciário age para a defesa dos interesses de uma camada de políticos que usam o judiciário para fazer as falcatruas, as manobras, e com isso a população mais pobre sofre e é condenada estupidamente por essas mesmas pessoas que privilegiam uma camada e os outros acabam sofrendo com isso. Quando a gente ouviu a questão do Marcelino, para mim ficou bastante patente o quanto havia de irregularidade, de arbitrariedade, de desrespeito a prazos processuais, que isso praticamente não foi algo simplesmente de erro ou inocência das autoridades, mas dá para perceber que existe uma motivação muito clara em relação àquilo. Então, nesse momento, eu me coloquei à disposição para a gente fazer uma metodologia popular, como foi feito no Maranhão e na Bahia, onde eu ajudei, contribuí, colaborei, não só para isso, mas ao mesmo tempo para as pessoas perceberem como é que funciona o Estado, principalmente como é que funciona o Poder Judiciário, o Ministério Público e os agentes de polícia, e ao mesmo tempo verificar como a população pode exercer o controle sobre essas atividades e ao mesmo tempo propor mudanças, que são mudanças para que a gente possa ter um regime democrático. Não existe democracia se nós não modificarmos essas estruturas que hoje estão fazendo tão mal à nação. Depois do intervalo, você acompanha o que rolou no Encontro das Juventudes do Campo e da Cidade no município de Anchieta. Não sai daí, a gente volta já já. Voltamos já com o JTT Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando o patriarcado vai decidir por nós, mulheres? Até quando? Até quando nossas vidas serão vendidas? Até quando as nossas crianças negras e indígenas vão precisar de lei para se sentirem sujeitos da escola pública brasileira? Até quando explorar o trabalho das mulheres até a morte? Até quando? Até quando? Até quando? Sobra sempre para as mulheres. São elas que cuidam dos idosos, são elas que cuidam dos adoecidos, são elas que cuidam das pessoas com deficiência, são elas que cuidam das crianças. Até quando a exploração sexual de crianças vai existir? Até quando? Até quando as mulheres negras sofrerem na sua dignidade, no seu trabalho e no seu direito de ter respeitado a sua dignidade no trabalho, na saúde e na educação? Até quando? Até quando voltamos a ter que discutir por que os nossos corpos não valem? Estamos de volta com o JTT. Jovens da Pastoral da Juventude do Meio Popular e Pastoral da Juventude Rural estiveram reunidos no sábado no município de Anchieta para discutir a sua organização de base, a mística e também a sua organização dentro de cada comunidade na região. O coletivo também fez sua denúncia ao governo golpista de Michel Temer. Vai fazer um ano agora em abril que os jovens da Juventude de Anchieta foram pela primeira formação em São Miguel do Oeste. Depois ali a gente começou a se reunir e ver que os jovens precisavam se reunir para fazer a mudança, para criar consciência e mostrar para os jovens o que estava acontecendo de fato no Brasil no período que a gente está vivendo hoje. Na formação que a gente está fazendo hoje é justamente para isso, para chamar novas pessoas e para fazer com que eles criem consciência do que está acontecendo hoje no Brasil, de todo esse golpe que está acontecendo e fazer com que eles se juntem a PJTR e PJMP para ir para a rua, para fazer mesmo a revolução. Nessas lutas com o grupo da PJTR e dos jovens, a gente tenta mudar um pouco o pensamento dos jovens em questão de movimento, de um país. Passar para a gente, que a gente aprende fora daqui é uma história, mas essa história que a gente tenta passar nos encontros, nas articulações nossas aqui, é o que realmente acontece com o povo lutador, o povo guerreiro, o povo trabalhador que sempre foi oprimido. Se a gente, cada um, conseguir fazer pelo menos um minutinho de revolução, acredito que a gente mudaria o mundo. E por trás da música, a gente conseguia melhorar ou facilitar isso. Porque a música traz felicidade, traz felicidade como pode trazer uma dor, um empurrão para uma luta como a gente usa. A mística tem um tema e cada tema tem músicas que falam a letra, que te mostra, que te empura, que te incentiva, que te faz pensar. Te fazendo pensar já te faz mudar, evolucionar, te fazer sair do teu espaço, da tua área de conforto, às vezes, né? Para sentir a dor, sentir a luta e buscar correr atrás. O vereador do PSB, Bruno Souza, ligado ao MBL, é autor de um projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores de Florianópolis e criminaliza as entidades trabalhistas que fizeram a greve do dia 19. Saiba mais na matéria de Rosângela Bion de Assis e Janaína Machado. Olá, Cláudia. Acompanhamos nesta tarde a votação da moção de repúdio contra as centrais sindicais aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Não podemos nos levar, enquanto parlamento, nesse debate que está sendo posto pelo vereador Bruno Souza, que não há nada saudável para a população de Florianópolis. Muito pelo contrário, ele nos coloca num campo de desolamento, num campo em que, quanto pior, melhor. Não, é uma opção lamentável da Câmara Municipal de Florianópolis, capital, dando um exemplo de antirrepublicanismo. Ou seja, contra a manifestação dos trabalhadores, ele diz que não, mas é isto. Porque é o fato, porque é o seguinte, para quem não sabe, a moção de repúdio, ao 5 de outubro, por ter paralisado com mais de 200 mil pessoas, de poder trabalhar, depois a moção de repúdio agora é uma rastão coordenada pela CUT, que é a galera da CUT, são quatro centrais sindicais e 40 sindicatos. Isso foi protocolado antes da paralisação do dia 19, ou seja, foi no dia 16, com a suposta rastão. Isso aí já foi um absurdo, porque quando o vereador Bruno encaminhou, ele mesmo pediu, ele não comprovou, se houve ou não houve ou não houve a rastão. Porque, na verdade, não houve. Primeiro, não houve, como eles acham, que é a forçação de fechamento de comércio na manhã do dia 19, segunda-feira. O que aconteceu na prática foi uma mobilização pacífica. Aliás, o nível nacional foi um sucesso. Por isso, essa alerta que os trabalhadores deram em um país inteiro, cresce fácil, não tem materialidade a moção de repúdio. O que acha, isso que está colocado por trás, é, na realidade, uma intimidação, levar ao regime de medo e de pavor os trabalhadores, que quando se manifestam pelos seus direitos, no caso, contra essa reforma da providência escúria, como foi a reforma trabalhista. O JTT vai ficando por aqui. Quer participar deste programa? Então mande seu e-mail para jtt.info. Não siga nas redes sociais e compartilhe o jornalismo de classe. A gente volta na segunda-feira com Caroline Dallagnol, na apresentação em Florianópolis. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho